Sebastián Vilha, joga bem Vilha, barcou, cruzamento, cabeçamento e o golo, reviravolta na bombonera. Marca o logo da bola, afastar da baliza não é a solução, há que tentar construir alguma coisa, o Boca voltou a estar perto. Aqui pode significar um duro golpe para a equipe, bate-se muito bem o menino barco, mas é o ataque do Deportivo. É este número 13, o jogador que faz o corredor direito, Zuluaga. Jogar muito bem o Deportivo Pereira, mas agora ganhou a frente ao adversário Luís Advincula, ainda a insistência da equipa colombiana. Jogar muito bem o Deportivo Pereira.